Compramos xampu francês, porque eu não vou usar mais aquele xampu ruim, daqui, e esse creme também. Creme também? É. Ah, e compramos também, mais um dia de vinho. Agora o Thiago está testando. Ah, 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 ah. O que você está testando aí, baby? Estou testando o microfone. Tá bom, vamos morar. Agora vamos ao xampu ruim. Eles até dão dois no banheiro, olha que horror. Esse tubo aqui, ó. Você aperta. Direito. E esse daqui também. Que por falar nisso, eles nem trocaram. Ah, agora está ouvindo. Certo. E esse é o secador, gente. Olha que secador doido. Ele toca música. Isso é pra dormir sentado no trono. Essa daqui não sei como que é, acho que eu nunca consigo. Tá bom. Era só pra mostrar. Esse daqui é o secador. Pronto. Pronto. Os copos ficam, olha que engraçado. Eles deixam o copo no banheiro. Ai, meu Deus do céu. A cortininha. E o boxe. Terrível, né? Já tomei um susto com esse mesmo espelho. Hoje eu tô com o cabelo de francês, ó. Tô doido. Tô doido. Jogado. Voltando da rua agora. E a nossa bagunça. Esse é um ar que não funciona. Aquecedor. É um aquecedor que não aquece. Não funciona. Nossa bagunça em cima da mesinha. O telefone pra fazer o pedido do serviço do quarto, mas que também não funciona. Nada aqui não funciona. O serviço deles é tão bom que tem um chiclé grudado ali em cima do quadro. Deve estar há anos. Ninguém tira. Incrível, gente. Incrível. Essa boca de ar também. Tem dias que tá ligado que tá tão forte que você não controla. A gente coloca isso daqui lá em cima, ó. Pra não ver tão forte o ar. É isso, gente. Esse é o último dia aqui em Paris. E esse é o quarto do Ips. Não recomendo.